Olá, meu povo! Súmula vinculante número 10. Olha aí, já estamos na súmula vinculante 10. Palavras-chaves. Reserva de plenário, controle de constitucionalidade, órgão fracionário e órgão especial. Gente, pra mim, foi difícil entender essa súmula. Ela realmente é difícil. E quem não está no meio jurídico, torna-se mais difícil ainda. Mas vamos lá, eu vou tentar, gente, por favor. Se vocês conseguiram realmente entender, dá um joinha aí e comente aí no vídeo, porque realmente é muito difícil. Olha só, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Deixa eu botar aqui. Olha só. A justiça, ela tem toda uma estrutura. Então vamos lá num tribunal estadual. Um tribunal estadual, ele também analisa, julga controle incidental e até controle abstrato de constitucionalidade. Ou seja, eles julgam também se uma lei é constitucional ou não, de acordo com a sua constituição do Estado. E aí, o que que acontece? Você entrou com um processo. E no meio do seu processo, você falou, olha, essa lei do Estado é inconstitucional. Essa lei que está me cobrando essa taxa é inconstitucional. E aí, nesse momento, isso sobe pro tribunal. E o tribunal vai julgar se isso é constitucional ou não. Só que, só que, o tribunal não pode julgar pelo órgão fracionário. Ele só pode julgar pelo órgão especial. Ou seja, o órgão especial já diz, gente. É aquele órgão ali especializado. É a suprema corte daquele tribunal pra analisar a constitucionalidade daquela lei. Consegui explicar mais ou menos? Agora vamos ler e eu vou retomar esse esclarecimento. Olha só. Viola a cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição A decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. De novo. Viola a cláusula de reserva de plenário. A decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Olha só, gente. Vamos lá agora. Entramos com uma ação. No meio dessa ação, no decorrer da ação, teve uma sentença. Apelamos. Na apelação, nós colocamos assim, olha, tribunal, essa lei aqui que o juiz usou, ou essa lei do município, ou essa lei do Estado, é inconstitucional. Eu quero que seja declarada a inconstitucionalidade dela. Isso é controle de constitucionalidade incidental. Ou então, por exemplo, a Defensoria Pública da União entra com uma ação direta, uma ADIM, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade no tribunal do seu Estado, para declarar que aquela lei que está cobrando aquele tributo também é inconstitucional. O que acontece? O tribunal, quando recebe, ele não pode declarar a constitucionalidade, porque esse tribunal que está recebendo é um órgão fracionário, é uma fração do tribunal. Agora, o tribunal todo seleciona, em média, 25 desembargadores para compor o tribunal, o órgão especial. E somente esse órgão pode declarar se aquela lei é constitucional ou não. Lembre-se que a gente está falando aqui de constituição estadual. E aí, o que ele coloca? Que viola a cláusula de reserva de plenário, o órgão fracionário, que embora não declare expressamente, ele afasta a incidência. Ele fala, olha, eu não vou declarar, mas ele coloca o seguinte, verificando essa lei, eu vou deixar de aplicá-la e julgo procedente o pedido da defensoria pública. Ou seja, ele afastou a aplicação daquela lei naquele caso. Ou ele pode colocar, essa lei efetivamente não se aplica a esse caso. Então, ele afastou a incidência da lei naquele caso. Então, mesmo que ele... O que que acontecia? O órgão fracionário, para não pegar, parar o processo, mandar para o órgão especial, e falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma adião sem braça aqui, ao invés de a gente declarar, a gente afasta a aplicação. Ou seja, não estou declarando e também deixei ela para lá, mas, na verdade, declarou. Se ele não está aplicando, deixou de aplicar, afastou a aplicação, é porque ele, de alguma maneira, declarou a inconstitucionalidade daquela lei. Então, essa súmula vinculante é basicamente para isso. Eu coloquei aqui dois, não, coloquei três pontos importantes. O órgão fracionário pode reconhecer a constitucionalidade da norma. Olha só o que fala. Ele fala aqui, ó, que embora não declara expressamente a inconstitucionalidade. Aí o órgão fracionário falou, tudo bem, eu não posso declarar a inconstitucionalidade, mas eu posso reconhecer a constitucionalidade. Então, ele falou, ó, julgo improcedente a ação, porque reconheço a constitucionalidade da lei estadual. Ou seja, o órgão fracionário pode reconhecer que aquela lei é inconstitucional. O princípio da presunção de constitucionalidade da norma. Passou por um processo legislativo e tudo mais. Mas ele não pode declarar que aquela lei é inconstitucional. Também não viola se ele declarar, falar que é inconstitucional, com base em algum julgamento já realizado pelo STF. Ou seja, o STF já falou que aquela lei é inconstitucional. Ele falou, olha, diante do precedente do STF, que já declarou essa lei inconstitucional, deixo de aplicá-la. Então, ele não está violando a reserva de plenário. E o princípio da reserva de plenário, pessoal, não se aplica ao juizado especial, às turmas recursais. Por quê, gente? Turmas recursais não é tribunal. E o que está falando aqui? Órgão fracionário de tribunal. Turmas recursais não é órgão fracionário. Isso aqui, essa aqui não é muito prática não, né? Não é uma súmula, um enunciado muito prático para quem quer se informar, ser cidadão e tudo mais. É mais aí para os concurseiros, para os advogados. Então, vamos retomar a leitura dela. Viola a cláusula de reserva de plenário, ou seja, a reserva do órgão especial de declarar com inconstitucionalidade de uma norma. A decisão de órgão fracionário, aquele órgão comum ali do tribunal, que embora não declara expressamente a inconstitucionalidade da lei, o ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo em parte. Pessoal, essa aqui é osso, é chata, chove. Mas ela chove em concurso público. Essa aqui chove demais. Mas, eu acredito que em todas as provas de concurso que eu já vi, sempre ela cai. Cai demais, demais. Espero ter ajudado. Vou deixar ela aqui na descrição. Pessoal, me perdoa de eu talvez não ter conseguido ser muito claro nesse enunciado aqui, porque realmente ela é difícil. Mas vamos seguindo. Acho que nos outros eu vou compensar aqui a minha inexatidão. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos, curtir, clicar aí no botão de alerta no sininho para receber nossas notificações. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.